triológico da rodada do Bully. Papo, Unifam, cinco, bravo, eco, eco, câmbio, câmbio. Ok, senhor Morato, um bom dia, bom dia, bom dia a todos aqui da rodada do Bully, da sala dos brasileiros, a sala da amizade, lealdade e companheirismo. E muito obrigado pela xícara de café, senhor Morato. Essa xícara de café quentinho, saboroso, né? Aqui da rodada do Bully, é o Café Morato. Café Morato. É cremoso, é gostoso, é saboroso. É o Café Morato, aqui patrocinando a rodada do Bully. E olha só, senhor Morato, hoje é sexta-feira, dia 7 de maio de 2021. Faltam 239 dias para acabar o ano. Hoje é dia do oftalmologista. Dia do silêncio também. E dia nacional de prevenção às alergias. E também hoje é dia do nosso rádio amador Josué. PS7, Delta Lima, parabéns Josué. Muita saúde, muita paz para você e tudo de bom, né? E hoje, senhor Morato, tem Boteco Brasil, tá certo? Hoje, às 20 horas, Boteco Brasil. Começando às 20 horas e a gente deixa o convite a todo mundo aqui da rodada do Bully. Que se faça presente por lá, beleza? Um grande abraço a todos, uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. E a gente se encontra no Boteco Brasil. Muito obrigado, senhor Morato. Um bom dia a todo mundo. Ô vida dura. Paulinho Coisa Dura, se não for você, você me paga, viu, velho? Anotei Paulinho. Ô abelha, café Morato, né? Pois é, isso é muito bom. Esse jingo aí tá legal. Valeu. 20 horas, rodada Boteco Brasil. Pretendo lá estar, viu? Pretendo lá estar prestigiando o abelha. Tá aí abelha, mas tá virando mania, né? Um cara começa... Aí nós estamos pensando aqui, seriamente, montar aqui... Rodada da... Como é que chama? Rodada do vento, da chuva. Tecnologia, não. Rodada da atmosférica. E aí, todo mundo vai falar do tempo, da ventania, da chuva. Das nuvens, do espaço sideral, da umidade relativa, do ponto de orvalho. Aquelas coisas todas, né? Rodada dos meteorologistas. Aí... Tem muita gente que vai ficar satisfeito. Mas deixa quieto, viu? Brincadeiras à parte, Neri. Obrigado, abelha. Pela ordem. Josué, Josué. Aniversariante ilustre. Depois o José Atalimar. Depois o Dudu. E aí nós vamos. E o Paulinho também foi anotado. Josué. Em nome da sala, em nome de todos os colegas que te querem bem. E aqueles que não vão com a sua cara também. Um abraço. Saúde e paz. Que tudo transcorra bem hoje. Festividades. Não convida muita gente não, viu? Não convida muita gente não, porque não pode fazer aglomeração. Mas venha daí, Josué. Parabéns pra você. Câmbio, câmbio. Papa Cibéria 7, Delta Lima. Aniversariante ilustre do dia. Roger, Roger. Bom dia, senhor José Morato. Um abraço. Bom dia a todos. 4 NRA. Agora, como diz o velho deitado, não mereço mais agradeço. Mas eu mereço muito mais. Um abraço pro senhor. Só espero que Deus me dê bastante saúde e tranquilidade. De muita paz pra ficar por essa aqui, por esse plano terrestre por mais algum tempo. O tempo que determina é ele, tá bom, meu jovem? Mas é hoje, 7 de maio. Segundo o registro lá, a uma hora da manhã, em 1949, eu nascia. Ok, meu jovem. Hoje, aqui estou a contar a história e feliz, satisfeito por participar desse grupo amigo chamado Rádio Amadores. Muito bom, viu, Morato? Eu faço rádio, não. Eu opero em rádio desde 1969. Então, já tem bastante quilociclagem no lombo, viu, Morato? Meu abraço. Muito grato. Entre os demais companheiros, sintam-se todos abraçados. E Papai do Céu nos deu um final de semana maravilhoso e um dia repleto de realizações. Com muita paz, saúde e sabedoria. Morato, eu vou ter que dar uma saída agora. Vou agir ali, que você sabe que início de mês já viu como é que é. Os pagamentos chegam só os boletos e a gente tem que agir, né, rapaz? Apesar de ainda estar um pouco cedo, mas por onde eu vou, paga na loteria, paga em outros lugares. E vida que segue, Morato, um abraço. Muito, muito grato por eu fazer parte dessa família, câmbio. Câmbio, cambiado, rapaz. 1961, eu operava em 11 metros com um radinho Craco AM 13 canais, fazendo sucesso. Jipe 51, sem capota, antena Maria Mole na traseira, circulando pra lá e pra cá. E os guardas querendo prender meu jipe por causa do rádio. Eles não conheciam radiomadorismo. Eu mostrava a identidade e tudo, mas... Eu ficava preocupado. Ô, lata véia. Obrigado, Josué. Tá saindo, né? Mas volte. Pela ordem, cafezinho servido para José Atalimar. Papa Sibéria 7 Juliette, Alfa, Papa. Venha, José Atalimar. Câmbio, câmbio. José Atalimar não conseguiu atracar. Vamos chamar Luiz Eduardo. Alô, meu amigo Dudu, venha. Papai, que quatro não se exula, te abraça e te recebe. Alô, alô, Luiz Eduardo. Para mim, que sou muito amigo dele, ele me permite chamá-lo de Dudu. Câmbio, câmbio. Morato, é papai, que seis, Alfa, Tango, Alfa, Salvador, Bahia. Rodada de Bulha, um abraço. Tudo de bom para você, Morato. Muita paz, saúde. Deus proteja a todos. A recomendação é nossa, Dona Márcia. Tudo bem por aqui, graças a Deus. Tudo bem. Ô, Morato, hoje é o dia do Boteco Brasil. Foi da coordenação do Abelha. Compareça lá e hoje o meu pedido para o Abelha vai ser a comida árabe hoje. Eu vou querer charuto. Ok. Um abraço para todos presentes. Tudo de bom, Morata, saúde. Ok. Aqui, papai, Anco, seis, Alfa, Tango, Alfa, Rodada do Bully. Boteco Brasil, com abelha em cima das rapaduras. Não, nós vamos lá sim. Luiz Eduardo, obrigado pelo carinho e pela vinda. Saúde, saúde e paz. Bom fim de semana para o senhor aí. Bom, José Talimar, José Talimar, mais uma tentativa. José, caso ele não entre no ato, a palavra fica com o papai entre três Lima Charlie. Ô, bombachudo, o gaúcho, muito macho, lá de Erechim. Combinado, Neri, um pequeno espaço para o José Talimar. Câmbio, câmbio. É, Robinho voltou aqui, tá bom, meu amigo? É o próximo, Robinho. Estávamos preocupados com você. Depois do câmbio do Neri, é você. Aguarde aí, Robinho. Alô, Neri, Neri, câmbio, câmbio. Tá bom, o Robinho está com pressa. Bom dia, Robinho. 4, novembro é Roma Alfa. Bom dia, meu comandante. PY4, novembro é Julo. Seu Morato, lá por Divinópolis. Bom dia a toda a turma que está aqui escutando e participando, né? Eu vou dizer o nome aqui porque se não demora muito. Então, um abraço a lá redonda. É, de noite tem a Rosada da Abelha, né? Estou receitado, até o que o Vinheta, né? Vou ver se o filme lembra hoje para participar, hein? Porque tem os costumes das rodadas, hein? Mas deve ser muito bonito pela vinheta que ele largou aí agora, do Catezinho. Então, está ótimo, hein? Abraço, hein? A boa rodada logo mais à noite. Eu estou fazendo aqui a propaganda para o pessoal participar. Tá, gente? Sem novidades, estamos aqui, está frio, tá? Está querendo sair o sol, mas se gosta de meteorologia com a Bíblia e com o Tonico lá de São Paulo. Não é comigo. Mas está frio. Está sem o Morato. Um abraço. Boa rodada, hein? Tomar um cafezinho bem quente aqui porque a coisa aqui está gelada. Tá? Então, um café bem quentinho com leite, né? Um café daqueles de grão, né? Passar na maquininha, fazer o pó ali e passar no... Ah, fica mais do que bom. Tá, Morato. Um abraço. Aqui está chovendo. Está chovendo aí, aqui está chovendo. Choveu a noite inteira e continua chovendo. Jesus. Só Jesus tem poder. Neri, Neri. Eu gosto é o seguinte. Nossa, mas há um calor danado aqui, rapaz. Hoje está um dia bom para tomar uma cerveja bem geladinha. Aquela trincando. E quase não sai da latinha. A temperatura aqui está chegando aos 39 graus. Grau centígrado, viu, gente? Não vai confundir aí com os milibares, com o HPA, não. É grau centígrado. É o mais popular. Trinta e nove graus centígrados em Divinópolis. Estamos aqui tomando uma latinha de cerveja super gelada. E comendo aqui o amendoim, porque o torresmo ainda não chegou. Pronto, pronto. Já deu o nó. O Neri, tem um colega aí que é meio crente, né? Me mandou uma fotografia minha, assim. Escreveu umas bonitezas por cima, assim. Mas, eu estava com um copo de cerveja na mão, né? Aí ele botou um tapamento em cima da cerveja. Para não publicar, né? Para não publicar cerveja na mensagem que ele estava passando. Jesus Cristo tem poder. Vamos em frente que atrás vem gente. É, Robinho, Robinho, de Unaí. Logo a seguir vou atender novamente Luiz Antônio Pontes Morato. E aproveitando, né? Kilowatt Five e Juliette Charlie Foxtrot também. Robinho, Robinho, você esteve ausente, Robinho. O que que houve? Você estava adoentado? Câmbio, câmbio. Tá chovendo aí na Unaí, Robinho? Tá. Câmbio. Venha, velho. Bom dia, bom dia, M.U.S. Cedro. Cisulo, coordenador da rodada, rodada do bullying. Bom dia, José Morato, respeitoso abraço. Bom dia aí a Dona Marta e a todos que a UCR estão aí, pela cidade de Nivinópolis, como também lá do Vale do Aço e Patinga. Bom dia a todos os colegas, bom dia Luiz Pontes, bom dia aos demais, respeitoso abraço a todos, uma ótima sexta-feira. A todos os colegas e seus respectivos que terão a família. Não tá chovendo, amor, tá sol. E eu tive um problema aqui um pouco sério, rapaz. Me surpreendeu aqui com uma... Eu fui surpreendido aqui com uma... Mas depois eu te falo aí, que a memória tá muito ruim. Depressão. Fiquei ficar três dias lá, viu? Sério, sério, sério. Me liberaram ontem à noite. E pedi, ah, procura não sair, não dirigir. É difícil, viu, Morato? Não é fácil, mas é assim mesmo. Vamos que vamos. De continuidade, PYD4NZ, Divinópolis, Papo Uniforme 4, novembro, meu alfa, é Robinho Nair, satisfeito. Muito obrigado. Robinho, satisfeito, nós estamos agora com a sua recuperação. Sistema de pressão, teve internado três dias. Nós ficamos aqui. Um pergunta pra um, outro pergunta pra outro. Não sabíamos de nada. Graças a Deus você está aí firme e forte de novo, né, Robinho? Graças a Deus. Obrigado, Robinho. Venha sempre, viu? Sempre que te aprover, esteja conosco. N2XDC, Nova York. N2XDC, Nova York, logo a seguir, Kilowatt Five e Juliette Charlie Foxtrot. Lá no Texas, e logo depois o mocinho do Cedro. Alô, alô, Luiz Antônio Ponte, você pediu pra falar no final? A palavra é sua, Luiz. Como é que tá aí? O senhor tá na estrada, tá? Ou tá no QTH de sossego? Beijão no coração da dona Mônica. Venha, Luizão. Obrigado, donoratão. PY4, novembro, Zulu. Eu sou o N2XDC. Bom dia mais uma vez a você. E a todos conectados na sala dos brasileiros. Um beijo a dona Marta, na Lina, na Carolina, na Luana. Um abraço pro Felipe. Já resolvi aí o pessoal de Vinópolis, né? Josué, feliz aniversário pra você. Você tem aí muitos anos de vida, meu querido. Tá bom? E que Deus o proteja. Muita paz, muita saúde, muita alegria. Robinho, bom dia pra você também. Você acabou de modular. E, graças a Deus, você tá melhor, né? Graças a Deus. Fiquei um bom final de semana pra você também. Recomendações a todos no Brasil. Meu amigo Júlio aqui. Nova York tá um dia ensolarado. Tá um dia quente. Tá aqui no momento 11 graus centígrados. Tá uma maravilha. Uma maravilha. Só falta mesmo dar A lavagem na moto. Mandar a moto, botar a moto pra lavar. Pra abrir Aqui a temporada da Da motocicleta, né? Até o final de agosto. Início de setembro. O Julinho não. O Julinho lá anda muito mais do que eu. Porque o A terra dele lá é melhor do que a minha. É mais quentinha. Julinho, um abraço pra você. Recomendação a tua mãe e a tua esposa. Tá bom? Que prazer escutá-la, hein? O forno já deve tá voltando aí já. Ou já deve tá de novo no ar, né? Faltavam alguns dias Pra você acabar lá com a tua manutenção. Mas se não tá no ar, já tá bem próximo, hein? Tá bom? Parabéns, Julinho. Bom final de semana. Morato, Sem mais de longa, Eu mando um beijo a todos conectados na sala de brasileiros. Sem nenhuma distinção. São todos meus amigos no coração. E meu irmão no céu. Meus, meu irmão não. Meus irmãos no céu. Tá bom? Como diz o Sérgio, o PRMP8. Ele chegou assim bem pertinho no meu ouvido e perguntou. Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta. Falei, fala, Sérgio. Pode fazer. Qual a pergunta, Sérgio? Falei, você tem algum parentesco com Morato? E eu disse, você reparou? Ele disse, sim. É, eu vejo como é que você trata ele. Ele disse, tem um carinho especial, alguma coisa. Você com Morato, falei. Eu vou dizer uma coisa pra você, ô Sérgio. Mas não diga pra ninguém. Morato é meu irmão. Por parte de pai. Aí ele falou, ah, eu sabia. Eu sabia que tinha alguma coisa. E eu falei pra você já uma vez, Morato. Perante a Deus, nós todos nós somos irmãos, né? E por parte de pai. N2, TDC, PY4, novembro do José Luiz Morato Ponte. Bom final de semana. Obrigado por todos, Moratinho. Abraço a todos. Eu pensei que ele tinha mamado no véi. Bom dia. Não sei se você disse, hein, Morato? Ô Luiz, um abraço pra você, viu? Aquele abração aqui, tamanho de São Paulo. Bom dia. Autorizado e determinado. O comandante lá da rodada Ponto de Encontro dos Mais Bonitos, dos Melhores Radiomadores Brasileiros. Eles passam aí pra gente. O nome daqueles que pretendiam falar na rodada do Ponto de Encontro, mas devido ao tempo, não falaram. Ô capa, e aí são os primeiros. Mesmo que o Tonico, que o Luiz Eduardo, o Alfredo, tenha passado aquela mensagenzinha na tela. Me anote por aí, Morato. Papo Uniforme 4, Eco, Novembro, Mike. Aí eu tenho obrigação de receber aqueles da Ponto de Encontro. Ô capa, estamos fazendo assim. Um beijão no coração da Dona Mônica, beijinho nas meninas. Um abraço, um aperto de mão pro meu irmãozão, Luizão. Lá em Nova York. Ô Júlio, com sua permissão. Eu vou chamar de novo o Paulinho. Paulinho, Paulinho, ou alguém colocou uma vinheta aí, ou então é você mesmo. Paulinho, coisa dura, venha. Faça o seu câmbio, véio. R. Ô, seu menino. Então eu vou sair daqui antes que eu perca também as estribeiras, ok? Ô vida dura. R. Deixa eu pegar logo, senão eu vou ficar sem falar. Ô vida dura. Mas beleza, Zezé, aquele abraço, viu? Luiz, bom dia. Aquele abraço pra você, viu? Aí sucesso aí pelos Estados Unidos. Eu pensei que você ia falar assim, irmão, por causa de pai, né? Pra mim ele tinha mamado, o Zezé. Tinha mamado no ré. Porque tem mãe de leite, né? Mãe de leite. Não, brincadeira, hein? Fora parte aí. Bom dia a todos, P2PRH. Eu pensei que tu tinha esquecido de mim, Zezé. Eu fui no QTO, acho que enquanto eu fui no QTO, o celular não pega lá, parece, não sei. Aí eu fiquei com medo, me acabei perdendo a vaga, hein? Hoje é o dia do silêncio. De manhã o Neri não tava aí, eu arruchei o nó. Aí dois cabos que eu chamei, ele se apresentou, Zezé. Mas na hora dele falar, eles não falaram. Eu lembrei que hoje era o dia do silêncio. Ele estava comemorando o dia do silêncio. Você entendeu, Zezé? Mas meus parabéns aí ao nosso amigo aí, rapaz. Eita, rapaz, esqueci o nome, hein? Rapaz, meu pai falou... Não, peraí. É Oliveira, não, rapaz. Ei, rapaz. Agora esqueci, ó. Me perdoe, viu? Mas meus parabéns pra você aí. Ih, rapaz, a idade. A idade é problema. Chegou a idade, Zezé. Eu não quero ficar velho, não, meu irmão. Quem gosta de velho é reumatismo. Eu não quero ficar velho, não. Que a memória vai embora. Esqueci o nome do aniversariante. Olha. Já pensou que situação, Zezé? Ainda bem que tu é um velho novinho, né, Zezé? Porque quando tu chegar o velho mesmo, meu amigo... Hum... Guente. Mas bom dia a todos, viu? Eu, dois, PRH. Serra Talhada, Pernambuco. Modulando aqui. Cumprimentando a todos. Tá bom, Zezé? E eu tô tentando lembrar o nome do aniversariante, rapaz. Não consigo... É pra acabar um negócio desse. Ô, vida dura. Mas eu vou conhecer consigo aí, rapaz. Nossa colega Mari, né? Mari, o Pernambuco, eu chamava ela de um nome esquisito, né? Nome internacional. Marineide. Sei lá como é que é o nome. Sumiu, né, rapaz? Sumiu. Mas beleza. Meu amigo Abeira. À noite eu tô aí, viu? Ó, já pedi pro Erlon. Falei pro Erlon que eu quero rapadura com farinha. Hoje. Lá no boteco. E antes de eu ir pro boteco, eu vou tomar umas três. Que eu já quero chegar lá, ó. Daquele jeito. Chamando Jesus e de Genésio. O Bebo tava tão bebo mesmo, que ele foi cair e falou, valeu, Genésio. Olha. Esqueceu o nome de... Ele foi chamar Jesus e chamou, foi Genésio. Cachaça é problema, viu? Olha, cachaça não é água, não. Um abraço. Muito obrigado aí pro espaço. Bom dia, bom dia. Aí depois eu vou cumprimentar pessoalmente aí o meu aniversário. Muitos anos de vida, viu? Deus abençoe aí, rapaz. Eu não consigo lembrar não, mas é assim mesmo. Isso é quem faz ao vivo e é assim, né? Agora se fosse gravação, era outra coisa. Prociclo, Zezé. Muito obrigado. Talimar, né? Talimar. Não é Talimar não, rapaz. Prociclo, eu vou lembrar. Câmbio, câmbio. Josué, senhor, Josué. Antes que eu esqueça, deixa eu falar uma coisa aqui, viu? Quanto você quer, hein? Quanto você quer de indenização pra julgar essa gravação fora? Aquela menina chata lá, meu Deus do céu. Eu cumprimentei ela com todo carinho. Ela colocou o nome na telinha, Mary. Mary Stella. Stella com dois L. Quer dizer que ela tava se fazendo de americana, né? Mary Stella. Americana, italiana. Ficou bonito pra dedéu. Aí eu lia, né? Mary Stella. Começando com S. E ela não gostou. Ela falou que ia perder as estribeiras. Fala aí quanto você quer que eu deposito. Mas você tem que cancelar isso aí, viu? Você fica me enchendo a paciência aqui? Qualquer dia desse eu perco as estribeiras aqui e mando o nome feio. Paulinho, coisa dura. Deixa quieto, viu? Mas pode parar, pode parar. Ai, meu Deus do céu. É o Josué, tá? Eu vou colocar meu nome aqui assim, ó. Na frente do prefixo. Eu vou ver se dá certo. É... Moratovski, Popovski. Aí fica meio diferente, né? Aí melhora a coisa. Ai... Cada um com a sua mania, né? Ô... Texas. Julio. Venha, Julio. Já baguncei muito o corinto da turma aí. Kilowatt Five. Juliette Charlie Foxtrot. É o moço que trabalha lá com a produção de cimento. Tá chovendo aí no Texas, tá? Ô, Julio. Câmbio, câmbio. Ô, Julio. Rapidão, rapidão, rapidão. Um abraço pra você, Julio. Não, Zezé. Não é eu coloco não, rapaz. Essa vinheta aí é coisa mandada. Eu não sei de onde vem, não. Josué, um abraço, meu irmão. Feliz aniversário. Prossiga, Julio. Parabéns. Ó, parabéns. Papo uniforme, um gol, putando o Mike. Genesi, Genesi, anotei. É o próximo. Eu tenho o Julio, que já chamei e ele não entrou. Eu tenho o Cedro, o mocinho do Cedro. E será você? Genesi. Alô, alô, United States of America. Kilowatt Five, Julio. Charlie Foxtrot. Câmbio, câmbio. Pois é, fizemos muita bagunça da frequência. O Julio, né, estava na hora dele pegar, bateu o cartão lá na indústria cimenteira. E ele não podia guardar. Ô, pecado. Alô, mocinho do Cedro. Cadê você? Só copiei Cedro. Você falou junto aí com o outro companheiro. Alô, Cedro, quem é? Câmbio, câmbio. Papá Roma 8, papá Mike. Capitão Sérgio, anotado. Bom, o mocinho do Cedro não veio. Eu tenho a obrigação de chamar o Genesi. Genesi. Aquele diplominha azul, aí da rodada Café no Bule, já foi enviado. Não falou nada, eu sou obrigado a perguntar se você recebeu. Venha, Genesi, lá na Capixabolândia. Espírito Santo, câmbio. Câmbio. Ok, Morato. Bom dia, sensivamente a todos. Papo Uniforme 1, Golpe, Tango Mike, Genesi, Cariacica, Espírito Santo. Brasil, sul das Américas. O céu aqui está azul. Mas eu não vou falar a velocidade das ondas, porque eu estou longe do mar. E eu não fui lá medir, eu não levei o velho soômetro. O velho soômetro. Não sei como é que fala, o negócio é de onda lá, esqueci. Tá bom? Bom dia, sensivamente a todos. E como eu gosto muito do Tunico, é o Tunico que está para aniversário? Gosto dos meus colegas. Não é por isso que eu não gostassem de estar aqui. Então, a prova do meu amor com vocês é que eu estou aqui. Se eu não tivesse, se eu não tivesse, eu não amava vocês. Eu fiz um amor de aniversário para o Tunico, né? É assim, ó. Nessa data muito feliz a que viemos trazer, nosso voto de felicidade ao nosso irmão. Que ele seja sempre assim, encansado pelo Rob que abraçou. Parabéns, queremos dar ao nosso querido irmão, em nome de Jesus. Parabéns, nós vamos dar. Que ele seja sempre alegre assim como nós somos. Não rimou muito, mas a intenção foi boa. Mas eu vou compor direitinho para ficar melhor. Eu estou alegre e não tenho como deixar de ser alegre, né? Porque eu me sigo com o salão, eu me sigo respirando. Estou falando, vocês estão me escutando, então tá bom. E a mensagem de hoje é essa. Se você confessar com sua boca, que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentro dos mortos, tem que confessar e crer que Deus o ressuscitou dentro dos mortos. Ele será salvo, né? Romanos 10, 9. E a salvação, gente, está à disposição de quem crer. Mas a oferta é por tempo limitado. Não perca a sua chance. Viu? A oferta é por tempo limitado. Vamos aproveitar. A loja já está aberta. Vamos aproveitar a promoção. Quer ser ele, morado? Proxiga aí. Estou tomando meu café aqui. Tomando não, bebendo. Como eu falava com o Pimentel. Eu não vou tomar não, porque o café é meu, eu vou beber. Quer ser ele? Pelo 2, xinguu América, xinguu Alexandre, por Itararé, São Paulo, chegando com um bom dia. Ainda tem cafezinho comandante, cafezinho quente, pois aqui esfriou. Câmbio. 100% Modulação, amiga. Valeu, Genesi. Perguntei se você recebeu diploma, aquele cartãozinho virtual dos 13 anos. Você não falou. Pergunte de novo. Recebeu ou não recebeu, Genesi? O que é que houve? Está lá no seu Emaio, tá? Genesi, só mentira, ele não me ouviu, não. Ô, Zezé, depois você me dá só uns 5 segundinhos aí, para me fazer uma homenagem aí, ao aniversariante. Prossiga, Genesi. Também. Eu fiquei alegre, porque quer saber que o nosso amigo completou mais um ano de aniversário, né? Então, eu estou alegre junto com ele. Aí eu esqueci, me perdoe. É, eu recebi um e mandei para você a foto aí. Se for o mesmo, já mandei para você a foto. Se não for, eu vou verificar o outro lá. Ok, meu amigo? Prossiga aí. Espero que tenha satisfeito a sua curiosidade. E respondido a sua pergunta. Na íntegra. Pelo 2, xingou América, xingou Alexandre com um bom dia. Câmbio. Grande coisa. Já tinha sido anotado. Eu tenho aqui o Papa Roma 8, Papa Mike. Professor, doutor, capitão, Sérgio. Tenho o Papa Uniforme 2, Canadá, Sibéria, novembro. O Cacá. E tenho o Chachá. Papa Uniforme 2, xingou América, xingou. Tá bom, Genesi, brigadão. Daqui a pouco eu fecho o boteco aqui. Vou dar uma olhada lá no meu Zemayu. Aí eu confiro lá. Tá bom? Obrigado, obrigado. Genesi. Pela ordem de chegada. É, Papa Uniforme 8, Mike, Mike, Vitória, Cedro. Retornou? Já foi chamado. Segunda oportunidade, module. Câmbio. É, tem alguns colegas que quando vêem que a fila tá grande, eles deixam quietos. Papa Roma 8, Portugal, Manila. Capitão Sérgio. Sentido? A palavra é sua. Fora de forma. Descansar. Papa Roma 8, Portugal, Manila, como seja. Prepe e Maré. Pra quem sabe, ler um pingo é letra. Câmbio, câmbio. Morato, antes de encerrar, me... Me dê um cafezinho aí, por favor. PS7, Juliette Alfa. Papa, morato. Já papo que eu ia de meio-dia. Mas, bom... Bom dia. Bom dia, morato. Porque eu aqui morro, meu irmão. Tô indo aqui tomar a minha... A minha vacina. Ó, o carro, minha primeira dose. Então é isso aí. A todos aí, um bom dia. PR8, o Papa Mais Sérgio. Papainha aqui 4, 9 e 10 do Luz. Ó, o Serjão. Tá tomando a primeira aguiada, né? Eu já tomei a primeira e a segunda. Já posso cair na gandaia sem medo de ser feliz. Não pego mais o coronga. Já tô imunizado. Vai nessa, moratinho. Vai nessa pra você ver. Capitão, brigadão, abração. Tudo de bom. Papa Roma 8, Portugal, Manila. Obrigado, Sérgio. Te aguardo hoje na patrulha do meio-dia, às 12 horas. Ok? É... Papa, Uniforme 2, Canadá, Sibéria, Novembar. Venha, Cacá. Cadê você? Câmbio, câmbio. P5, KBL, aguarda. Morata, agora é eu. Quero participar da sua rodada. Teria sido o Marcão, lá do Cedro. Papo Uniforme 8, Mike, Mike, Vitória. Se quiser participar, confirme. É o Papo Uniforme 8, Mike, Mike, Vitória. Cedro. S8, Brasil. Agora eu quero participar do final da rodada. É pelo Cedro, OMA, Marcão, pelo Crato, Ceará. Placa, Placa, C6, Juliette, Canadá, América. Ou deve ter sido Papo Uniforme 7, Charlie, Juliette, Delta. Eu vou anotar aqui. E vou chamar já já. Ok? Papo Uniforme 7, Charlie, Juliette, Delta. Vamos em frente, que atrás vem, gente. Papo Uniforme 2, Canadá, Sibéria, Novembra. Assis, São Paulo. Câmbio, câmbio. O Alexandre se manifestou aí. Ele tá na feira, hein. Tá aguardando. Eu anotei, eu anotei. E até brinquei com ele. Falei grande coisa. Bom, o... O mocinho de Assis, ele precisa de um espaço mais delongado pra ele entrar. Peço licença aos companheiros. Não intervenha. A coordenação está chamando Papo Uniforme 2, Canadá, Sibéria, Novembra. Cacá, Assis, São Paulo. Os outros colegas, por gentileza. Mantenha o espaço. Alô, Cacá. Terceira chamada. Se ninguém atropelar, a palavra será sua, Cacá. Veinha, véio. Coleguinhas, rádio amadores. Calvalheiros, obrigado pelo silêncio. O Cacá não pôde entrar. Quieta, né? Deixa quieto. Alexandre, Alexandre. Teve um colega que eu modulou aí, quem sabe você identificou. Eu anotei. Papo Uniforme 5, KBL. E anotei Papatango 7, Charlie, Juliette, Delta. Alexandre, se você identificou outro colega, passa pra mim. PSL. Vem, Alex, Vila Guilherme, São Paulo. Como é que tá aí? Como é que tá a temperatura e a ventania? Como é que tá aí a umidade relativa do ar? Alô, alô, Alexandre. Meu comandante. Venha. Oscar, Charlie, Oscar. Luiz, por Arapongas, Paraná. PSL. Oscar, Charlie, Oscar. Bom dia, um abraço. Seja muito bem-vindo. O senhor José Morato é o comandante e já lhe atende, tá joia? Seu Morato, muito bom dia. Papai Anki 4, novembro, Zulu. Aqui é P.U. 2, Xingu América, Xingu Alexandre. Negativo, hein, seu Morato? Não estou na Vila Guilherme, São Paulo. E encontro-me aqui na cidade de Itararé, São Paulo, hein? Divis aqui com o Paraná, hein? Muito bom dia, meu abraço, meu respeito. Muito bom dia, Genesi. Grande abraço pro amigo. Muito obrigado, tá joia? Muito bom dia a todos os amigos de Alfa a Zulu. Bom dia, meu abraço. Tudo de bom a todos, tá joia? Se eu não me engano, seu Morato, foi nosso amigo Marcão, lá do Crato, que bicorou por aí. E seu Atalimar, né? Seu Atalimar também está na área. Bom dia ao Marcão, ao Atalimar, seu Atalimar e a todos os amigos, tá bom? Seu Morato, muito bom dia, hein? Passei pra marcar minha presença, meu pontinho. Que é esse L aí que a sala tá bombando. Tá batendo recordes, hein? Que bacana, hein? É a sala dos brasileiros, sala da amizade, lealdade e do companheirismo, hein? Seu Morato, por aqui virou, hein? O tempo virou geral. Tá bastante frio por aqui, deve estar em torno aí de 16 graus no máximo. Tá bastante nublado. Aquela garoa de molhar bobo, né? Aquela que o cara acha que vai até ali e volta e não se molha. Mas tá enganado, hein? Chega todo molhado e gelado. Mas tá bom demais, né? Aproveitamos já três dias aí de rio, de cachoeira. Apesar de tá um pouquinho gelada a água, né? Aqui a cachoeira e os rios correm sob pedras ou por baixo delas, né? Então é bastante gelada a água por aqui. Mas o importante é tirar a zica, né? Lava a alma e no mais é sem novidade. Saúde, saúde. Grande abraço, tá bom? Muito obrigado. Espero que a Semana dos Amigos tenha sido tudo 100% nos contentos. Por aqui foi bacana, hein? Cheguei aqui na terça-feira à noite e tô indo embora no domingo ou segunda-feira, né? O tempo tem que melhorar, porque voltar de motoca com esse tempo não é bom, não. Mas, se tiver necessidade, vamos que vamos. Grande abraço, muito bom dia. Recomendações respeitosas à dona Marta e a todos do QTH. É o que eu desejo a todos os amigos, né? Saúde, saúde, paz, alegria e tranquilidade. Uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana. Ficou satisfeito? Muito obrigado. P.O. 2, xinguam a América, xinguam o Alexandre, modulou e transmitiu. QTH de Sossego e Tararé, São Paulo. Devolve pro comandante. É o senhor José Morato. Um grande abraço. Muito obrigado. P.O. 3, novembro. Zulu. É Divinópolis, Minas Gerais. Brasil. Câmbio. Câmbio, cambiado. Cê vem no finalmente, né, véio? Só pra não ajudar. Um beijão no coração da madame aí, um chute na sua canela, véio. I, tararé. I, tararé. I, tararé. Aí tá. Tá frio e neblina. Oh, lá tá velho, hein? Obrigado, Alexandre. Eu tenho o José Talimar. Eu tenho o Papo Uniforme 5, KBL. Eu tenho logo a seguir, Papo Uniforme 7, Charlie, Juliette e Delta. E tenho o Luiz de Arapongas, Papo Uniforme 5, Oscar, Charlie, Oscar. Antes, porém, eu vou voltar lá ao Marcão. Marcão, já te chamei por duas vezes, Marcão. Se tiver me ouvindo, venha, Marcão, faça o câmbio. Minutos finais, rodada do Bully. Ok, Morato. Bom dia mais uma vez. Mandei um abraço. Saúde e paz pra você. Naquela hora eu participei lá da rodada do Maurílio. Eu digo agora, eu vou participar da rodada do Morato. Embora que eu participei da rodada do Maurílio, você falando por aí. Mas tá aí, participando da rodada original do Morato. Tá bom, Morato? Bom dia pra todo mundo. Bom dia pro outro colega por aí, né? Que entregou o cambiado agora. Eu esqueci o T.R.A. dele. O velho não tá conseguindo aqui mais gravar mais nada. E passando por aqui só pra desejar uma boa sexta-feira pra todo mundo. Tá bom, Morato? Saúde, paz. E um feliz aniversário mais uma vez pra o nosso amigo Jojo. É parabéns pra ele. Morato, é teu 7, Oscar, Mike e Alfa. Marcão, Madolando, pelo Crato. E um bom dia pra o compadre do CJ, viu? Bom dia pra ele por lá. Saúde e paz pra família, pra ele e também pra todo mundo. E um bom dia pra todo mundo da região do Calheiricrato. Prazer, barbaio. São Valeria, assim por aí. Prato, eu vou deixar contigo. Muito obrigado. A palavra é tua. E agradeço pelo espaço. Tá bom, meu irmão? Saúde, paz. E cuidado, Morato! Valeu, valeu. Agora deu certo. Ô, Marcão. Papo Uniforme 7, Oscar, Mike e Alfa. Aquele abraço. Ô, tudo de bom, tudo de bom, Marcão. Agora deu, né? Chamei, chamei, você não falou? Então tá aí, voltei a você, tá vendo? Ô, Alexandre identificou. José Atalimar, José Atalimar, José Atalimar, você foi chamado pela hora de chegada, não conseguiu atracar. Depois de José Atalimar, eu vou atender o KBL da quinta região. O Papa Atalimar e o K children, o K zelfs. Papatanga 7, Charlie Juliet Delta, o Luiz de Arapongas. E aí eu fecho o boteco. Vamos lá. José Atalimar, venha. Faça o seu câmbio, meu poderoso irmão. Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Fez você muito bem, viu? Se fosse o contrário E eu iria ficar brabo aqui com você Ô, Talimbar Respeitosos cumprimentos a madame aí Obrigado por vir Venha Câmbio, câmbio Ok, muito bom dia Agora deve estar em torno de 16, 17 por aí O tempo hoje está bom Sem nenhuma nuvem O que choveu foi ontem E o que choveu, choveu O que não choveu não volta mais Não, faltando chuva ainda Nossos rios por aqui estão bastante Com água bastante baixa Nível baixa Mas outra coisa Meu caro Moratti Recebi o diploma de participação da rodada do Bully Tudo certo Com exceção do primeiro nome Que não é com W E sim com V de Victor E não com W de Whisky No resto, tudo certo Tudo certo Mesmo assim, muito obrigado Meu caro Tanto é que estou de volta por aqui hoje Meu caro Moratti E aos demais Aliás, cumprimentando também Os demais que estão aí na escuta Que também tiveram a sua Tiraram o seu precioso tempo Para participar da rodada Ok, meu cordial bom dia E que tenham todos Um excelente final de semana Espere-se da frequência P.O. 5 KB Desejando a todos Um excelente dia E ótimo final de semana Assume aí Meu caro Moratti Um abraço Pois é, pois é, pois é Se eu falar com você Que foi molecagem Você não vai acreditar Mas não foi não Foi erro mesmo Eu vi aí Ketzer Ketzer Eu falei Isso aqui só pode ser com W Esse pessoal aí Alemãozada O pessoal aí Dos emigrantes Então não pode ser com V de Vitória não Eu não anotei muito bem não Sabe Ficou na memória Duas palavrinhas Eu falei Vai assim mesmo Mas tem problema não Eu vou conferir Vou retificar e reenviar Então tá aí Queira perdoar Obrigado pelo aguardo Viu Demorou mas chegou E faça sempre assim Venha sempre nos prestigiar Tá bom meu caro Ketzer Vamos lá Agora Papatango 7 Charles Juliette Delta Alô alô Venha Maraquinha Aquele abraço E aí T-T-T-7J de Aragão Fortaleza Deu o que é De 1941 Com o meu Murato Aragão Bom dia Bom dia, Ernesto Aragão 37CJD Aqui pelo Crato Papá Yanquequato Meu amigo Morato Aí por Divinópolis Bom dia, um abraço Bom dia a todos que Participaram aí da rodada Que estão aí pela frequência Recomendo a ação a todos Estou por aqui na correria Está bom Morato aqui Fazendo uma manutenção por aqui Está certo Eu queria aproveitar aqui E pedir um Eu estou com dois links aqui Já há bastante tempo Aqui na sala dos brasileiros O Papá Tango 7CJD Traço ela é um link Está dizendo aí que está um computador Ou qualquer outro equipamento Conectado a um rádio Nem toda hora que esse link Aparece aí na frequência Na rodada Sou eu que estou solicitando A oportunidade Até porque Quando eu solicito a oportunidade Eu participo Às vezes quando eu não solicito É porque eu estou muito ocupado Não dá para mim participar Então eu fico escutando Num bicórum Na frequência Porque olha Nesse momento Eu estava aqui vendo um serviço Milindroso Concertando um HD aqui Aquela concentração 100% Então vamos lá Vou lhe pedir um pouquinho De espaço aí morado Só para me esclarecer O pessoal que usa Nos nossos links aqui Quando decorar Na rodada Por favor Indentivite-se Quem é Porque essa prática Estou chegando por aí Você me escuta morado Não é prática Do raio da madurinha Porque a vista O que O comandante da rodada Bom dia de quem Quem foi que chegou por aí Aí o cara vai falar De novo Vai se identificar De novo Entendeu Então seria mais prática Morado Aqui é PT7CJDM Anota aí por favor Morado O que é que acontece Eu estava fazendo Um serviço de um não Ia participar da rodada Hoje porque eu não Estava com tempo Eu estou super Ocupado nesse momento Eu entrei aqui Para me justificar Por quê Passou a palavra Para mim Eu não respondi Eu fico muito chateado Porque se eu Bicorar Eu participo da rodada Se eu não Bicorei Para participar É porque eu estou Fazendo alguma coisa Que eu não posso Então duas vezes aí Alguém muito distante Eu acredito Que não acionou Bem o link Eu vi que chegou Com bastante fiado aí Me corou E não se identificou Então quer dizer Para quem está na rodada Acha que foi eu Que apareceu O meu prefiro Na tela Mas está aí PT7CJD-L E Pablo7CJR Quem chega via rádio Aí Às vezes está distante Está muito distante E não chega bem Então já que chega Com a modulação Com deficiência Identifique-se Fica quem é Morato Aqui é Papa Tango Papa Uniforme Certo Fulano e tal Me anote aí Fica fácil Para o comandante Comandar a rodada Fica fácil Para todo mundo entender Mas a pessoa chegar Morato Estou aqui Ei Morato Cheguei Aí fica difícil Rapaz Isso não é prática A prova vai da madurinha A legislação não Mas a ética operacional É bem clara Quando explica isso Quem escultou Para fazer a prova Essa pista Agora quem tirou O indicativo Comprado Jamais vai saber O que é isso Então eu peço Encarecidamente Pessoal que está distante Do link Que chega com dificuldade No link Se identifique Na hora da rodada Pelo amor de Deus Diga quem é Não chega dando bom dia Nem boa tarde Nem boa noite Que isso não é prática Para o rádio A natureza Eu queria pedir ao pessoal Que fizesse Se limpa É complicado Viu É complicado Então Morato Muito obrigado Por sua atenção Que sempre você teve a mim A rodada É me contestar Eu queria só passar Adiante isso aí Porque fica fácil Para o senhor Fica fácil Para quem está na frequência Agradeço a oportunidade E vou continuar E vou continuar Aqui no meu serviço Papa Tango 7 CJB Papa Yank 4 Nansi Zulu Morato De perseguimento Ô Cícero Faço Minhas As suas palavras Ô Capa É engraçado Só desse jeito mesmo Viu A gente tem que ter Muita paciência Gostar muito Do que faz Porque É desse jeito Que os cara age Morato Cê já me chamou? Não Sou A rodada aqui Eu falei Tem oito na frente Cê tá com pressa? Não Prossiga por aí Eu tô Eu tenho todo o tempo Eu tô aqui assim Eu tô com visita Daqui a pouco Eu falo Obrigado Um abraço a todos Ó Tá chovendo aqui Aí ele faz o câmbio Eu falo Obrigado pelo seu câmbio Não 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 Me anota lá no final da fila Aí ele vem e fala mais um pouquinho E o outro vem Morato Cê me anotou? Não Não anotei não Quem é? Uai Cê não tá conhecendo a minha voz Morato Cê não é mais aquele? Aí ele fica É murchegando lá Mais um tempão Tudo que cê falou Eu gostaria de falar Mas às vezes a gente fala O colega fica com raiva Mas já que cê falou Eu assino com você Tá bom? Cícero Obrigado Obrigado José Cícero José Valeu Viu? Eu considero como uma ajuda Negrega 4 Nova Zelândia Morato Prosseguindo José Atalimar Mais um José aí Obrigado José Atalimar Pelo carinho Pela vinda Pelo retorno Saúde Saúde Paz Agora Arapongas Arapongas Luiz Papo Unifarm 5 Oscar Charlie Oscar Venha Luiz Luiz do Arapongas Câmbio Câmbio PEL7TVA Batista Não aguardo Bom dia S8 Por isso que cê é o Brasil Batista Anotei Eu chamei o colega de Arapongas Luiz Papo Unifarm 5 Oscar Charlie Oscar Se ainda tiver conosco Fale Luiz Aquele abraço Senão eu vou tocar o bonde Que tá na hora de fechar o boteco O Batista nem vai dar pra atender ele Viu Batista Ha Ai Luiz Arapongas Cadê você? Escafedeu Não aguardou a chamada Deixa quieto Então vamos lá Marcão Marcão já falou Oca Não quis falar O homo de barbalha já modulou Porque eu chamei por duas vezes O Alexandre mandou atender Tonico Tonico Alô Tonico Guarulhos São Paulo Venha Tonico Palavinha é sua Câmbio Câmbio Alô Tonico Tonico Guarulhos São Paulo Se o Tonico For atender Dona Cidinha Eu chamarei daqui a pouco Aragão Aragão Vem Aragão Palavinha é sua Véio Aquele abraço Papaião Que 4 novembro Zulu Morato Divinópolis Alô Aragão O senhor tá bom? Um abração Um apertão de mão Grande Aragão Quanto tempo Quanto tempo Aquele abraço Aragão E a talimã Estou com aqui Morato Y2 Delta Apopatango Tonico Por barulhos O Morato Continua Aquela Aquela Aquel dilema Não podemos dar Um espaço Maior Você já pensa Que a gente Foi embora Oh meu Deus Eu já cheguei atrasado Hoje Peço desculpa Pensei que você Nem ia Me atender Mas Estamos por aqui Y2 Delta Papatango Tonico Por Guarulhos Grande São Paulo Morato O Divinópolis Y4G Essa linda Família Morato A quem eu Dedico Todos os meus Cumprimentos Especiais Começando aí Pela Dona Marta Né Dona Marta Por quê? Porque ela É especial Aí Né Morato Você já sabe disso Né Ela Quem Dou A oportunidade De você Constituir Essa linda Família Dão a ela Os nossos Cumprimentos Especiais Efeitosos Que Deus Abençoe E que tenha Sempre Uma vida Longa Saudável Cheia De vida Cheia De vontade Cheia De muito Amor Pra poder Dividir Contigo Por aí Tá bom? Morato Lá Lá Para as suas Irmãs E o seu Irmão Lá Por Ipatinga A mesma Catolina Você Transmita Com muita Satisfação Os nossos Minutos Falei Perdi Perdi a rodada Imediatamente Liguei Aqui O Meu celular E você Logo Identificou Por aí Botou Botou Aí A A A Reposição Já tinha Me visto Por aí E anotou Tá Morato Os demais É mais Aí Da sala Que Que todos Tenham Tenham Tá bom Carinho Station Station Charlie Tangum AGU Guerreiro Um minuto Por favor Aragão Aragão De novo Aragão Aguardou a chamada Aragão Segunda Chamada Vem Aragão Muito bem Bom dia Bom dia Para você Bom dia Para Dona Marta Sua esposa Bom dia Para todos Os seus Por aí Bom dia Talimar Rapaz Me deu Bom dia Por aí O Cícero Também Me deu Bom dia Outro colega Também Me deu Bom dia Por aí Não estou Sabendo Não sei Se foi O Alexandre E todos Estão Por aí Aquele abraço Bem grande Viu Tonico Aquele abraço Para ti Também Aí Por Guarulhos Aqui Também Choveu A noite Toda Choveu A noite Toda Chuva Aliás Dei de segunda Feira Chove Todo dia E muito Estamos com A temperatura De 25 Graus Aqui Para nós É coisa Boa Umidade Relativa Está aqui Na base De Exatamente 89% E um solzinho Muito encabulado Mas muito bem Tonico Aquele abraço Bem grande Para você Eu faço Também As palavras Do Cícero Que a gente Comanda a rodada A gente sabe Como a coisa É difícil Ok Aquele abraço Obrigado Para você Estou falando Do ar Esses dias Porque a repetidora Do Pico Alto Está com defeito E nós não podemos Fazer a rodada Do sertão Então ficamos Só por aqui Fazendo aqui Só dentro de Fortaleza Mesmo E nas cidades Metropolitanas Ok Tonico Um abraço Bem grande Para você Nessa querida Divinóbe Cidade Que eu aprendi A amar Uma vez Estive por aí Mas Não me esqueci Um abraço Bem grande Obrigado A todos vocês E deixo a palavra Até amanhã Se Deus quiser Também roubei o cafezinho Do bolo E está bem gostoso Está ok Obrigado Aragão Meu amigão Tudo de bom Um abração Um apertão De mão Saúde Saúde Paz No seu Chaque Aragão Na primeira vez Não deu Para você entrar O espaço Foi muito curto O Tonico Escreveu Para mim Que está Reclamando Que o espaço Aí eu escrevi Para ele Tonico Não dá Viu O espaço É muito Delongado A gente Pensa que você Não está Podendo atender Que a Dona Cidinha Te chamou Então vamos Levando assim mesmo Uns dão Um espaço Que Tão grande Que nem precisava Outros já Entram No tiroteio E vamos Levando O Cícero Está com razão Né O O Aragão É muito complicado Os Radiomadores Vão pegando Uma mania Né Um fala uma coisa O outro Cisma de falar Aquilo também Aí vira Jargão O cara Entra E fala O jargão E vai embora Não dá notícia Não fala nada É um câmbio Assim Muito Insípido Coisas Que não Interessa Para o Radiomadorismo Mas Cada doido Com sua mania Né O Aragão Aragão Um câmbio Sucinto E objetivo Se não Eu fecho O boteco Alô Batista Filho RR 20 horas Hoje Boteco Brasil Com o Abelha Nós Não Estão Esquecendo Não Só Esquece Na hora Na hora Quando você Vai lá Já acabou Batista Batista Filho Cadê você Batista Segunda Segunda Oportunidade Alô Grande Morato Estou aqui Seu Morato Seu sete tangos Vitoral Batista Aqui Diretamente De Paulista Prado Maria Farinha Grande Recife Pernambuco Brasil Seu Morato Hoje Preste atenção Hoje é o dia Do silêncio Dia do silêncio E dia do Ostalmologista Duas coisas Que os velhos Precisam Cuidar da catarata E cuidar De não falar muito Cala a boca Morato Hoje é o dia Do silêncio Segure a língua Finina Morato Velho É contigo Pois é Pois é Pois é Não Tem muita coisa Que a gente precisa falar Que não fala Para não ferir O orgulho próprio De cada um Ok A gente tem que saber Sublimar Perdoar O capa É muita baboseira Por um tostão Dia do Oftalmologista Dia do silêncio E trem Bão Heinso Guerreiro Guerreiro Charletango 1 AGU Alfa Golf Uniforme Venha Guerreiro Ainda está Conosco Câmbio Cambiado Guerreiro Me permita Rapidinho Só para encerrar Morato Quem Fala Muito Erra Muito E enche o saco Escravo De Jó Jogava Um caxangá Tira Bota Deixa eu Botar Guerreiro Com Guerreiro Guerreiro A palavra é sua Sala dos Brasileiros Boa tarde A Portugal Boa tarde A todos A CTA Um Alfa Golf Uniforme Que cumprimenta A partir Aqui de Portugal Prossiga Guerreiro Prossiga Faça o seu Câmbio A turma Dos Estados Unidos Do Brasil Aqui Querem te ouvir Pode fazer o Câmbio Guerreiro Sem medo De ser feliz Tá chovendo Aí em Portugal Tá Negativo Morato Negativo Aqui está um sol Brilhante Com 25 graus Temperatura Ok Eu ainda não posso Falar muito Porque Como sabe Amigo Morato Já lhe relatei Tenho ainda Dificuldade Na articulação Das palavras Mas Tenho muito gosto Em escutar Esta roda Amiga Todos os dias Que me é possível Eu escuto Um abração Para todos E Para si Senhor Morato Um Um grande abraço Câmbio 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 Cambiado Guerreiro Compreendido Ainda está em recuperação Não pode falar muito Mas falou bonito Obrigado Obrigado Aqui no Brasil Te ouvimos Muito bem Guerreiro Nova York Nova York Alô Comandante Luiz Antônio Pontes Morato Ouviu Aí o Guerreiro Faça uma palavrinha Lá para o Guerreiro Luiz Que é Série CT1 AGU N2 XDC Luiz Ponte Nova York Guerreiro Boa tarde Para você Boa tarde Já em Portugal Recomendações a todos Muito obrigado Por você estar participando Escutando a sala Dos brasileiros Aqui na rodada Café no Bulli E sempre que você tiver oportunidade Tiver o tempo Ou tiver Ou querer falar alguma coisa Venha Venha Que a sala aqui Também é sua Está bom Guerreiro Estima as suas melhoras O mais rápido possível E quando chegar o momento Onde você vai Venha para cá Aqui você terá sempre a oportunidade Para falar um pouco conosco E nos dar essa satisfação Está bom Guerreiro Eu sou N2 XDC Move Nova York CT1 Alfa Golfo Uniforme A palavra é sua E muito obrigado Pela sua presença Bom final de semana Muito obrigado A todos Mas Como veem Eu tenho ainda Muita dificuldade Efeitos de Um ABC Um abraço para todos 73 Aqui em Portugal Como disse O céu está Limpo e com uma temperatura De 25 Graus 73 a todos Papar Rádio 8 México Portugal Positivo Anotei Papar Rádio 8 México Portugal Vamos lá Guerreiro Guerreiro Brigadão Brigadão Abração Faço Minha As palavras Do Luiz Antônio Pontes Venha sempre Melhoras rápidas Para o senhor E que venha Falar conosco Quando lhe aprover Sol em Portugal Temperatura 25 graus Que beleza Eu vou encerrar Aqui com Papar Roma 8 Mike Papa Papar Roma 8 Mike Papa Venha meu jovem Ok colega Bom dia 73 Papar Rádio 8 México Portugal Vai estação Da ilha De São Luiz Costa Norte Do Brasil Estou na região Metropolitana Região Leste Da ilha Cidade de São José De Ribamar Meu QR É Paulo Vincorei Para cumprimentar O grupo O Paulo Paulo Ilha de São Luiz Aquele abraço Obrigado Paulo Venha sempre Venha sempre Nos prestigiar E nos abraçar Tá bom Paulo O Papa Roma 8 Manila Papar Aquele abraço Meu nome é Morato José Morato José Morato Aqui no rádio QRA Morato Morato Contamos com você Tá bom Paulo Todos os dias Nós estamos aqui de manhã Rodada do Bully Meio dia Meio dia A nossa velha e querida Patrulha do Meio dia Versão digital Ecolink Se preferir A Patrulha do Meio dia Tá em 80 Em 40 metros Também Vamos encerrando A rodadinha Papai Enquim 4 Nova Zelândia Morato Divinópolis Puxando a tomada Agradecemos a todos Que vieram A brilhantar Os trabalhos Agradecemos A distinta Escuta Oficial Da Anatel Um beijão No coração Das aves Do paraíso Um abraço Para os rádio escutas E salve a labre Viva o Brasil Tchau Tchau Meus amigos Eu fui Puxei a tomada Desconectei Tchau 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 Tchau